Música Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira na rodovia BR-267 Trevo que entra para o bairro Coab em campanha. Segundo informações do corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h30. Os militares deslocaram para o atendimento de uma colisão de uma van Sprinter da cidade de Pousa Alegre e ao chegar ao local do acidente, um dos feridos de 15 anos já tinha sido socorrido por populares para o pronto atendimento do município da campanha. A equipe dos bombeiros prestaram os primeiros socorros da outra vítima, o motorista de 30 anos. O helicóptero arcanjo do corpo de bombeiros com apoio do SAMU de Varginha também se deslocaram até o acidente com uma equipe médica para atender a vítima. Ainda segundo informações do corpo de bombeiros, o motorista estava preso entre as ferragens pelas pernas e foi preciso utilizar o desencarcerador para retirá-lo do veículo. Após a remoção do motorista, o mesmo foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital São Sebastião em Três Corações. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu após a van colidir na traseira de uma carreta, que seguiam no mesmo sentido, entre campanha para Fernão Dias. O motorista da Sprinter foi surpreendido com a carreta entrando no bairro Coab. Ainda segundo informações do corpo de bombeiros, os dois feridos estão bem e passam por mais avaliações médicas nos hospitais da região. E aí E aí E aí E aí E aí